O cantor Mano Walter arremata um lindo potro de uma fantástica genética para uma alta soma. Em uma noite de muitos arrematos, cavalos espetaculares, o Aras MW adquire esse potro que vocês vão conhecer no decorrer desse vídeo. Esse era um dos maiores objetivos do Mano Walter no meio Equestre e ele acabou concretizando. Assistam até o final e vejam detalhes dessa mega aquisição. O cantor Mano Walter vem já de alguns anos em busca de colocar a estrela principal de seu Aras, o garanhão referência do plantel. E em 2017, Mano deu início a esse desejo. Acabou adquirindo um potro palomino, de apenas 9 meses de idade. Show o estilo. Filho de Shade Steel com a produtora Rolando Tuz, irmã própria do craque Roland Jack. Resumindo, uma linhagem diferenciada e muito cobiçada na vaquejada. E no decorrer do tempo, esse potro se transformou em seu grande ídolo, virando até música. Que foi aquela meu cavalo é show papai, com milhões de visualizações. E tudo estava indo muito bem. Ele se tornou um grande garanhão e Mano resolveu realizar o primeiro leilão do Aras MW com coberturas dele. Mas infelizmente, o destino lhe reservou uma triste surpresa, que foi o falecimento de sua estrela maior. Causado por uma forte cólica. Faltando poucos dias para o mega evento do garanhão. Na época, Mano Walter até publicou um vídeo muito emocionado em sua rede social. Abre aspas. Fecha aspas. Fecha aspas. Ele tem uma grande paixão pelo excelente produtor mundial. Assim que ele fez sua viagem para o Texas, nos Estados Unidos, acabou o conhecendo. E se apaixonou mais ainda por esse animal, que é o grandioso Strik Offling. Cavalo considerado pela imprensa especializada como o terceiro melhor pai de cavalos da raça quarto de milha nos Estados Unidos. Seus filhos têm milhões de ganhos em provas. Como uma das suas maiores apostas acabou falecendo, ele queria tocar novamente esse projeto. Que era ter um bom garanhão. Um produtor de qualidade. E também esse mesmo animal ser um grande destaque nas corridas de boi. Então ele precisaria de um outro animal. E foi o que acabou acontecendo. O filho do garanhão do seu sonho surgiu no leilão. E mano volta e bateu o martelo e arrematou o potro por 36 parcelas de 5.150. No total, 185.400. Ele é o Apollo Offling. Filho do fenômeno mundial Strik Offling. Que eu citei aí para vocês. Na raríssima produtora Quimera Vista. Filho do divisor de águas. Apollo VM. Irmã própria de nada mais nada menos do craque Rick Toro VM. E em breve irá representar o Aras MW nas corridas de boi. E será o futuro garanhão do Aras. Tá rapaziada. Boa noite meu povo. Feliz demais. Compartilhar com vocês aqui essa felicidade. Olha só. Hoje nós adquirimos um potro. Que será o nosso futuro garanhão. Se Deus quiser. Futuro garanhão do Aras MW. E gente. Esse potro tem uma genética fenomenal. Vou mostrar para vocês ele daqui a pouquinho. E olha só. Ele é filho do Strik Offling. Na Quimera Vista. E como foi que. Essa vontade de ter um filho do Strik Offling. Foi o seguinte. Nós fomos ao Texas. O ano passado. Eu tinha uma vontade de conhecer o Strik Offling. Um puta produtor mundial. Um cavalo maravilhoso. Excepcional. E quando eu o conheci. Me apaixonei. Foi assim. Cara. Eu tenho que possuir. Se Deus quiser. Um filho do Strik Offling. E gente. E hoje chegou o dia. Nós conseguimos comprar o filho do Strik Offling. Na Quimera. Que é uma filha do Apollo VN. Irmã própria do Rick Toro. É. A Quimera. Então assim. Um cruzamento fantástico. E. Eu estou muito feliz. E é o seguinte. O show não vai parar. Certo. Os filhos vão correr. A gente acredita muito na genética do show. Nós temos o banco genético guardado. Só que a minha vontade era de possuir um garanhão. Que eu pudesse colocar nas pistas. Que eu pudesse correr boi. Que desse um show. Se Deus quiser. Nas pistas. E aí. Infelizmente o show partiu. E nós conseguimos comprar. Esse animal. Que eu acredito muito. Acredito demais nesse projeto. E vamos fazer acontecer. Com fé em Deus. Tá bom. Deus na frente. E muito trabalho. E a história. Continua. Vamos embora. Vocês vão ouvir falar muito desse cavalo. Tá. Guarda o nome aí. Apolo. Ofling. Tinho. Antes de você fazer esse. Me permitam interromper. Agora. Tá permitido. Pessoal. Olhem bem pra esse anúncio. A história. Rodrigo Loureiro. Aníbal. A história se repete. Em 2017. Em 2017. Foi bem parecido. Ele lançando. 50. 50. JM não bate não. JM não bate não. O chapéu está entrando lance. E parece que quando eles escolhem o animal. Muita gente. A disputa vira maior ainda. Mas eles não desistiram. Em 2017. Segundo o leilão. Rancho Vale Rico. Eles adquiriram um potro. Realmente um potro maravilhoso. Um potro que tinha tudo pra fazer uma história fantástica na vaquejada. Que tava começando bem. Mas quis o destino também. Que esse potro desaparecesse. Meu irmão. Meu amigo. Lançando comigo. Ele que vai. Pra substituir. O show steel. Hoje pela manhã. Ele nos ligou. Meu amigo Mano Walter. E falou comigo. Com o seu Carlos. Perguntando dos potros. Marcelo Frazão. Meu irmão. Parabéns. Obrigado. Você é um grande profissional. O Mano tá muito bem com você ao lado dele. Você é uma pessoa realmente iluminada. Então. Ele vai. Pro Aras MW. Ele vai pra casa do eterno show steel. Ele vai pra casa do meu cantor vaqueiro. Mano Walter. Com assessoria do meu irmão. Marcelo Frazão. A história se repete. Maravilha. Show. Falou. Show. Valeu Frazão. Valeu Mano Walter. Parabéns meu amigo. Muito obrigado. Tinho. Antes de você fazer esse. Me permita ele interromper. Agora. Tá permitido. Pessoal. Impressionante a genética desse potro. Em pai tem uma linhagem diferenciada. E em mãe o famoso pedigree voltado para a vaquejada. Que é um sucesso. Sua mãe em primeira vista. É mãe também do Apolo Del Rancho. Campeão de vaquejada na cela do vaqueiro Celso Vitório. E a irmã própria de Rick Toro VM. Animal considerado o fenômeno das vaquejadas. Um dos maiores campeões e produtores de todos os tempos no esporte. De genético o Aras MW está muito bem servido. Vamos aguardar esse potro daqui uns anos nas pistas. Tem de tudo para dar muito certo. Comente aí quem já ouviu falar nessa linhagem. E o que vocês acharam dessa nova aquisição do canto humano Walter? Comente aí abaixo. Se você curtiu o vídeo compartilhe com todos os amigos. Para me estar trazendo mais conteúdos como esse aqui no canal.